Castelo Dourado Castelo Dourado dificilmente cai O aprendiz tá na casa e não tem volta mais Chave mestra tá na casa e não tem volta mais Em busca de ouro mais do que a própria paz Castelo Dourado dificilmente cai O aprendiz tá na casa e não tem volta mais O nordeste tá na casa e não tem volta mais Em busca de ouro mais do que a própria paz Em busca de ouro mais do que a própria paz Em busca de ouro mais do que a própria paz Em busca de ouro mais do que a própria paz Em busca de ouro mais do que a própria paz Emoções se dissolvem, penso no que fiz Espero que perdoe um jovem aprendiz A guerra tenta explicar o que só o amor diz Minha dor foi machucar a minha flor de lis Alguma coisa em seu olhar morreu Mas lembre que o melhor presente Deus nos deu Eu tava tenso e penso que é tudo tão denso E eu precisava ficar leve pra enxergar no breu Precisava te ver cantar e sorrir de novo Mas tem alguém teu olhar que já faleceu Quem vem da rua sabe é difícil subverter Quem já vive eu sentiu e viu, nem preciso dizer Não vou deixar essa merda me enlouquecer Você pensa que não, mas eu penso em você Teu sorriso azul, como esse amanhecer E o teu corpo nu, dizendo como é bom viver Castelo dourado, difícil medecai O aprendiz tá na casa e não tem volta mais Chave mestra tá na casa e não tem volta mais Em busca de ouro, mais do que a própria paz Castelo dourado, difícilmente cai Chave mestra tá na casa e não tem volta mais O nordeste tá na casa e não tem volta mais Em busca de ouro, mais do que a própria paz Quem sabe o milagre e eu mudo Vê o barulho que fiz sem game Pernambuco E se não existe final, fosse crio a saída O rap é só um desses meios, vão salvar minha vida Quero te ver em êxtase, quero chupar tua língua Meu bebê, minha riqueza, minha gata é a mais linda Eles perguntam quando vão chegar Já chegamos, aquilo que temos é muito onde nós estamos E quando meu corpo voltar pro barro Minha alma vai soprar nos ouvidos desses bairros Diomedes está morto, o aprendiz tá no trabalho Prometeu tocar tua alma no teu fone, no teu carro Foda-se, é muito fácil abrir a boca e dizer foda-se Hoje a minha rima mais louca é sobrevivir Quase caí no jogo deles, mas eu revivi O aprendiz tá na casa, baby Castelo dourado, difícilmente cai O aprendiz tá na casa e não tem volta mais Chave mestra tá na casa e não tem volta mais Em busca de ouro, mais do que a própria paz Castelo dourado, difícilmente cai O aprendiz tá na casa e não tem volta mais O nordeste tá na casa e não tem volta mais Em busca de ouro, mais do que a própria paz Em busca de ouro, mais do que a própria paz Em busca de ouro, mais do que a própria paz Em busca de ouro, mais do que a própria paz Em busca de ouro, mais do que a própria paz 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 Castelo dourado Chave mestra Desde o antigo Egito Sete centas de encarnações Mais do que a própria paz Mais do que a própria paz Mais do que a própria paz Castelo dourado Chave mestra Desde o antigo Egito Sete centas de encarnações Sete centas de encarnações Sete centas de encarnações